O que nós estamos vivendo nesse momento é um momento triste para aqueles que se dizem de direita, porque nós perdemos alguém que tinha condições suficientes para enfrentar. Eduardo perdeu tudo. Eu respeito o voto dos meus amigos, eu respeito o voto dos meus companheiros, mas eu me declarei um deputado de direita. Eu, Marco Feliciano, votei contra a cassação de Eduardo Cunha. Se ele é corrupto, ele vai pagar, mas tirar dele o direito de ser deputado, de ser político por uma mera questão política, por revanchismo, para dar na mão da esquerda um troféu, para dar na mão da esquerda a cabeça de Eduardo Cunha, esse pecado eu não comento. Um abraço a todos vocês.